E aí galera, beleza? Capesana área, vamos junto com mais um jogo NFT pra vocês. Vamos falar hoje de Crazy Defense Heroes, um game que tá distribuindo criptomoedas de graça pra quem conseguir chegar num certo nível do jogo durante o mês de setembro e o mês de outubro. Então vem, cola aqui no nosso canal, se inscreva no canal se você gosta de games NFT, de FIFA, Civilization, Battlefield e tantos outros games que a gente fala aqui no canal. Cola aqui, aduquem nesse like, vamos chegar em 500 likes nesse vídeo? Vamos que vamos galera, não se esqueça que você pode também se tornar membro do canal Capeseta clicando aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e vindo fazer parte da nossa família. Tem quatro tipos diferentes de membros pra você escolher ajudar o canal e receber premiações em troca. Eu vou mostrar esse jogo pra vocês hoje, vou começar explicando o seguinte, é um jogo Tower Defense. Galera, o que é Tower Defense? É aquele jogo que você usa determinadas torres, né? São torres, são unidadezinhas que ficam na torre e essas unidades vão defender o seu castelo, o lugar onde os monstros e inimigos tem que chegar. Vou mostrar isso tudo pra vocês, vocês já devem ter visto o jogo Tower Defense na sua vida, se não viu, vai entender já já exatamente como funciona. Primeiro de tudo, eu já vou falar como é que vai funcionar essa parte da premiação, tá? Eles estão dando inteiramente grátis, ainda não é um sistema parecido com outros como o X-Infinity e tudo, que a cada vitória, a cada partida você ganha determinado número de Towers, que o nome da moeda dele é Tower, que é torre, né? Em inglês. Ele funciona da seguinte forma, você tem que conseguir um número mínimo de XP pro seu personagem, mínimo de XP durante o mês. Se você conseguir esse mínimo de XP durante o mês, pronto, você vai ter alcançado a premiação do Tower daquele mês, e assim sucessivamente, beleza? Eles já garantiram, já teve julho e agosto, já garantiram setembro e outubro. Então vamos ver, deve continuar assim adiante também, é só ficar ligado no game. Primeiro, esse game é para Android e para iOS. Mas, Capezé, eu tô vendo um mouse aqui, ó, como é que você tá jogando? Calma, eu já mostrei pra vocês, isso aqui é o Blue Stacks, eu mostrei pra vocês no vídeo do Forest King, outro jogo NFT que a gente falou, se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, que também é um game que está prestes a começar a dar moedinhas NFT, moedinhas token, né? Criptomoedas pra você, então dá uma assistida nesse vídeo também, que é bem interessante, é um game bem legal. Meus amigos, você baixa o Blue Stacks, que é um emulador de Android, se você quiser jogar no seu PC, e aí você pode jogar, o link tá aqui embaixo, nesse vídeo do Forest Knight eu ensino direitinho como é que você faz, mas é bem simples, é baixar e instalar. O link tá aqui na descrição, e aí você vai poder jogar no seu PC como eu faço, pra me facilitar a vida, eu deixo ali ligado ali no canto, quando eu quero mexer alguma coisa, num intervalinho, alguma coisa, eu vou lá e jogo. Então vamos mostrar o jogo pra você como funciona, é um jogo até bem completo, na minha opinião, pra esse tipo de jogo NFT e pra um tipo de jogo de celular, um jogo mobile. Por quê? Porque você tem, inclusive, clãs, você pode entrar no clã, já fundei o clã, inclusive se você quiser, se você for entrar no game, o link pra você entrar no game está aqui embaixo, opa aí, eu acabei de receber um presente do clã, o link pra você baixar esse game está aqui embaixo, na descrição também, clica por esse link que você vai dar uma ajudinha pro seu amigo KPZ, tem missões do clã, no momento elas estão desativadas, mas as missões do clã, todo mundo do clã joga junto, fazendo determinadas coisas pra ganhar prêmios pro clã, você pode doar coisas pros amiguinhos do clã, você vê que eu doei aqui 36 coisas diferentes pra pessoas do clã, você vai pedindo também doações, e você vai ganhando coisas pra você poder upar as suas cartas, as suas defesas. Então aqui você vê, por exemplo, eu já tenho várias defesas, inclusive eu posso upar aqui, vou upar a espada do meu avatar, da minha cartinha, pronto, upei, vou upar também esse escudo, pronto, dei uma upada, vou aumentar, vou continuar upando esse escudo, pronto, e aí o escudo está mais forte, vai defender mais o meu avatar, você tem essa unidade, não é só tower defense clássico, que são só torres, você pode colocar heróizinhos dentro do campo pra te defender, um deles é esse aqui, né, que é o seu avatar básico, e você vai colocando, olha só, armaduras, você vai colocando escudos, você vai melhorando essas armaduras, conforme você vai tirando as cartas, você vai melhorando isso, você vai fazendo o seu avatar ficar mais forte dentro do game também. As outras cartas, basicamente, aqui em cima nós temos um monte de cartas que são torres mesmo, a gente vai ver essas torres com calma durante o jogo, aqui são cartas de feitiços, que você usa durante o jogo pra mandar uma saraivada de flechas, mandar um meteoro, coisas assim, nos inimigos, e aqui são os heróis que a gente estava falando, que ficam junto dos seus avatares, você escolhe, bota no jogo e usa mana pra colocar, e aqui são os acessórios do seu avatar. Então, é um jogo que tem muita coisa pra você fazer, você vê que aqui são as coisas que você usa pra upar as suas cartas, e você pode doar e pedir doação lá no grupo do clã, você faz missões, por exemplo, construir uma torre morteiro quatro vezes em combate, quando você completa a missão, você ganha prêmios, você pode fazer expedições, que aqui eu tô com uma que vai terminar em 2 horas e 44, fazendo essas missões, essas expedições que não custam nada, elas custam as suas unidades durante um tempo, então, por exemplo, eu poderia convocar aqui todas essas unidades pra fazer essa missão, eu teria 65% de chance de sucesso, então, aí eu poderia fazer essa missão, mas eu tô esperando voltar as minhas melhores unidades que estão nessa missão aqui pra fazer, e aí você ganha materiais também. Outra coisa que você pode fazer é escavações, você gasta a energia do jogo, que é a mesma que você usa pra jogar as fases, mas naquele momento, ah, tô sem tempo de jogar nesse instante, vou usar a energia que tá sobrando pra ganhar prêmios, ganhar também esses materiais pra poder melhorar as coisas, você vai, clica aqui e vai ganhando. E por último, tem raids, inclusive, né, que são missõezinhas curtas que você tem mais ou menos um dia pra completar, 24 horas, e por fim a campanha que nós vamos mostrar aqui pra você, vamos abrir só os meus dois baús que eu tenho aqui sobrando, acabei de ganhar esse pack, vamos abrir aqui, clicar na tranquinha, vamos ver o que eu vou ganhar nesse pack, a maioria das cartas desse pack, que podem dar nesse pack eu já tenho, a maioria não, mas algumas delas eu já tenho, se for repetida, você ganha materiais em troca, vamos ver o que vai pegar aqui, oba, essa aqui eu não tenho, não conheço, vamos ver essa torre, vamos pegar essa torre e vamos dar uma olhada, aí ele fica, obviamente, sempre te oferecendo ofertas especiais maravilhosas, deixa eu abrir esse outro baú, você pode clicar aqui embaixo, atrás de mim tem um botão, bem aqui embaixo, atrás das minhas costas tem um botão, abra um baú, que ele acelera, o sistema já abre direto, em vez de ficar aquela roletinha, peguei e ganhei mais um pouco de ouro. Então, vamos só ver aquela carta nova, aqui a carta nova aqui embaixo, então beleza, o que essa carta faz? É o Prisma do Sol, queima o inimigo mais forte, ah, ela mira no inimigo mais forte com uma luz devastadora, ela custa até razoavelmente barato, dentro do jogo, tem uns upgrades, aí você pode ir upando, você vê que ela está no rank 1 de 3, como ela é 2 estrelas, ela vai até o rank 3, você pode ir upando ela aqui, ela está no nível 1 de 10, para ir para o rank 2, você tem que chegar no nível 10, então vamos aprimorar ela aqui, aprimorei ela para o nível 4, e ela foi melhorando aqui o dano que ela causa, ainda está fraca comparado com as minhas outras, eu tenho que upá ela um pouco mais, você vê que ela está aqui no nível 192, de poder, e as cartas que eu uso dentro do jogo são 251, 246, 231, então, no momento não vale a pena não, eu botar ela no time, mas vamos ver aqui, o que mais que a gente vai fazer, agora vamos fazer uma missãozinha aqui para vocês verem, vamos ver a missãozinha aqui para vocês verem, entrando aqui, você pode inclusive fazer aqueles esquemas de assistir vídeos, para ganhar coisas, para ganhar baú, para reduzir a força do inimigo, eu não vou assistir não, eu acho que está bem tranquilo, mas dá para você assistir aquelas propagandas, que você assiste de 30 segundos, e aí você ganha um boost, mas vamos jogar na marra mesmo, vamos ver aqui como é que está, e beleza, o time que eu uso no momento, aliás eu estou até querendo mudar esse cara, porque esse carinha aqui eu consegui o paletar mais forte, é um herói para botar junto do meu, nós temos nessa fase 9 torres, 9 espaços para torres, dentro da fase, essa torre aqui eu tenho 4, essa torre aqui eu tenho 2, dá 6, essa torre aqui eu tenho 4, dá 10, está bom, eu não preciso botar mais torres, tenho 2 feitiços, uma chuva de meteoros que dá um dano em um espaço bem, bem curtinho, mas dá um dano bem alto, e as flechas que dão um dano bem menor, mas dão um dano em uma área maior, eu vou deixar assim, eu acho que está legal, você pode entrar aqui em reconhecimento, e dar uma olhada no exército, perdão, no exército do adversário, não tem nenhuma carta super forte, então a gente não precisa se preocupar com isso, tem um monte de cartinhas, que vão dar trabalho, mas são menores, então está tranquilo, vamos começar aqui, você pode mexer no seu avatar, antes de começar a luta, acabei de receber mais um pouquinho de material aqui, de alguém do clã, lembra de entrar no meu clã, procura capezeta, se você entrar no game, beleza, e aí como é que funciona, eu vou dar uma rodada para trás, para a gente poder ver a tela toda, você pode dar zoom, para frente e para trás, se você estiver no Bluestacks, para dar zoom, é que segura o control, e roda a rodinha do mouse, se você estiver no celular, é só fazer o que ele movimenta assim, de pinch, beleza, o que a gente vai fazer, as unidades vêm daqui, e daqui, certo, elas tem que chegar aqui, aqui é o lugar que você defende, essa aqui é a minha unidade, você pode movimentar ela livremente, pelo, pelo, pelo campo de batalha, então, o que a gente percebe, percebo também, que se tem um, se tem um, um lugar de torre aqui, é porque muito provavelmente, apesar dele só estar falando aqui, desses passinhos, está vendo o caminho, apesar dele só estar falando, que eles vão fazer por aqui, e por aqui, eles vão fazer aqui por cima também, então a gente vai ter que se ligar, não vai ser logo no início, mas a gente vai ter que se ligar, para ver, para botar uma defesa aqui, então o que eu acho interessante, nesse momento, a gente tem 500 pontos de mana, para começar, eu vou usar 150, para botar, esse, esse canhão aqui, esse morteiro, que é muito forte, é muito bom, ele é lento, mas ele dá dano em área, é muito bom, eu vou colocar, o meu, o meu, carinha do raio aqui, que é, que é bom a beça também, vou colocar, ah, tem outra defesa aqui, olha galera, tem outra defesa aqui, os caras também podem fazer, porque vir para cá, olha aqui, como eu não estava percebendo, vou colocar então, um outro raio aqui, e vamos focar, nesse início, nesse início, eu vou focar, nesse meio aqui, porque é onde eles vão começar a passar, mas eu quero guardar, pelo menos, um raio para cá, temos 150 ainda, eu vou botar, o terceiro cara de raio aqui, a gente vai ficar com, dois para defender aqui em cima, dois ou três, vários para defender aqui no meio, que vai ser o lugar mais tenso, e depois eu vou, pelo menos dois, para defender aqui embaixo, e a gente bota as outras unidades, de repente, eu posso botar aqui, bom, a gente vê, a gente vê, vamos iniciar a batalha, vou movimentar meu carinha aqui, começando com os ratinhos, você vai matando, vai aumentando uma Ana, clássico de Tower Defense, e você pode melhorar, as suas cartas, o que eu quero melhorar, opa, volta, mata esse rato, o que eu quero melhorar rápido, é isso aqui, para as minhas unidades, de raiozinho, darem dois raios, dois tiros, eu fico preparado, com isso aqui, para poder, com os feitiços, para poder matar, alguém que passe, tipo assim, se alguém passar aqui, eu mato com o feitiço, tipo esses ratos, estão tentando passar aqui, passou a galera para cá, olha só, pronto, vamos botar aqui, uma defesa aqui, vamos botar uma defesa aqui, essa fase está complicada, pronto, consegui matar esse, vamos chamar esse carinha, para defender do lado de cá, com a gente, o outro herói, mata os caras lá, herói, mata esse cara aqui, tem que ficar de olho, dos dois lados, beleza, vou botar, essa torrezinha, para proteger aqui, que é uma torre, que trava a galera, vou mandar uns, uns tiros aqui no meio, vou aumentar o raio de ação, do meu canhão, tudo isso, você vai upando, está vendo, assim que for possível, vamos upar esse aqui também, pronto, agora as coisas, estão mais bem protegidas, vou botar um canhão, aqui em cima, assim que for possível, aqui agora, que ele vai dar tiro aqui, conseguimos a missão, de quatro morteiros, vou dar o upgrade, desse cara aqui, para garantir melhor, a nossa defesa, vamos mandar um meteoro, aqui nessa galera, pronto, muito bom, você vem dar uma ajuda, aqui embaixo, mata esse cara, eita, eita meteoro, salva nós meteoro, você salva aqui, pronto, talvez eu devesse ter, talvez eu devesse ter aceitado, assistir a propaganda, mas conseguimos as três estrelas aqui, na correria, ganhamos esses prêmios, e eu usei seis, das minhas energias aqui, para fazer, jogar essa fase, voltamos para o mapa global, pronto, passamos de mais uma fase, você vai juntando, por exemplo, estrelinhas para você abrir baú, sempre tem coisa de baú, mais alguma coisa do clã, posso doar aqui, você vier para o meu clã, toda vez que entra eu dou, você vê que eu sou o maior doador, do clã, missões, vamos pegar o prêmio da missão, pronto, a gente vai ter que construir, uma torre arqueira, em 13 vezes, então eu vou ter que trocar, o meu time, o meu time não está com a torre arqueira, então eu vou fazer uma missão depois, com a torre arqueira, vou abrir logo esse baú de uma vez, peguei mais um negocinho, vamos ver se a gente consegue, dar um upgrade aqui, em alguma coisa, cadê aquela nossa, não, cadê a torre arqueira, é essa torre aqui, que a gente vai precisar usar, ela é bem fraquinha, não sei se eu vou, não sei se eu vou querer usar, em fase difícil não, bom, mas é isso galera, a gente vai upando, vai fazendo as missões, é um tower defense clássico, agora, vamos lá, quantos pontinhos, você precisa juntar de XP, para conseguir ganhar, as suas moedas, vou mostrar para você aqui, conjunto de recompensas, jogue para ganhar, do crazy defense, heroes expand em setembro, outubro de 2021, isso aqui, era em inglês, eu botei no google translator, para facilitar para vocês, para ser elegível, para compartilhar, do pool de recompensas, você precisa ganhar, no mínimo de 275 mil, pontos de experiência, XP, de avatar, do crazy defense heroes, até o final de cada mês, baixe o crazy defense heroes, agora na app store, e parará, observe que você deve ganhar, um mínimo de 275 mil, em cada mês, ou seja, se você ganhar, se você tiver com 250, no início do mês, você tem que, somar 275, e, para o mês seguinte, mais 275, e aí, quem somar, essa quantidade, olha lá, de 1 a 30 de setembro, ganhar 275 mil, XP, vai entrar, nessa disputa aqui, por 1 milhão, de tower, vai ser dividido, aparentemente, irmamente, entre todo mundo, que conseguir alcançar isso, a mesma coisa, de 1 a 31 de outubro, 1 milhão de tower, quanto vale um tower, o tower, está valendo, no momento, aparentemente, 4 centavos, 4 centavos, vezes 1 milhão, 0,04, vezes 1 milhão, é igual a 40 mil reais, ou seja, eles estão distribuindo, 40 mil reais, em criptomoedas, nesse momento, se você quiser participar, então, clica aqui no botãozinho, da descrição, entra no jogo, baixa o jogo, e venha jogar comigo, venha jogar no meu clã, beleza meus amigos, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br capzeta, conheça nosso Instagram, arroba capzeta games, nosso Twitter, arroba capzeta, e nossa Twitch, barra capzeta, é isso aí, aquele abraço, até a próxima, fui!